Este professor e ex-delegado de polícia dirigia uma entidade que defende os direitos do consumidor. Partiram dele as duas ações civis públicas que, por ordem judicial, acabaram com dois jogos ilegais em Rondônia, o Porto Cap e o Rondônia da Sorte. Isso já tem pouco mais de três anos, quando em seu despacho uma juíza criticou a omissão dos órgãos fiscalizadores, uma vez que bingos, todos sabem, são proibidos no país. E determinou a suspensão das atividades. Não demorou muito, surgiu o Rondônia da Sorte. A Associação Cidade Verde, que havia processado os chamados jogos de azar, ainda existe. Mas o principal articulador das ações anteriores estava desvinculado das funções para disputar as eleições para deputado. Perdeu nas urnas e, agora, volta a questionar o negócio que arrecada milhões toda semana com a promessa de ajudar entidades beneficentes, como a APAI, a Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais. E aí, o que você faz com a cartela quando você não é sorteado? Está lá em casa. Está guardado? Tem um bocado dela lá em casa. A partir do momento que você compra a cartela, você está fazendo uma doação para uma associação lá do Rio Grande do Sul? Não, não sabia disso, não. Não sabia? Eu sempre falo na televisão que você está ajudando, mas sobre isso aí eu não sabia, não. Fala assim, título de capitalização. Você acredita nisso? Ah, agora aí fica meio cabuloso, né? Não sabe o que é isso? Saber o que é um título de capitalização ou não, aí é cabuloso. Não sei que capitalização é essa. Eu não sei. Essa parte aí eu não entendo de qual seja esse tipo de capitalização. O que eu vou receber? Se é capitalização, tem que receber algo em troca, né? Eu recebo? E hoje em dia a gente não pode acreditar em nada no Brasil, né? Tudo é uma safadaz maior do mundo, entendeu? Aí você fica na esperança de um dia melhorar de vida, né? Quem sabe acertar aí, ganhar pelo menos uma moto dessa aí. Trabalho de moto tá, quem sabe eu ganho uma moto para colocar aí, eu tenho que colocar uma nova agora. O verso da cartela traz informações que quase ninguém sabe. Parte dos R$ 10,00 pagos por ela vai, em tese, para uma empresa ambiental com sede no sul do Brasil. Mas o conceito de título de capitalização é completamente violado. Não há notícia de que alguém tenha resgatado um centavo sequer até hoje pelos documentos que são vendidos como água em qualquer esquina. A Caixa Econômica é a única empresa autorizada a fazer sorteios, né? Então o que eles fazem aqui em Porto Velho, acredito eu, que deva estar sendo investigado pela polícia e apurado pela justiça. Hoje, com essa nova empresa, é que eles vendem com, vamos dizer, o rótulo, com apelido, né? Com apelido de capitalização. Mas, pelo que eu já vi, né? Aquilo não capitaliza para o consumidor. Então, acredito eu que isso é uma ilegalidade, né? Mas isso está sendo apurado pela justiça e provavelmente, vamos dizer, isso deve fechar, porque qual o título que você compra e que no mesmo título diz que você está doando para outra pessoa? Isso é um absurdo, né? Em Rio Branco, a Justiça Federal entendeu que o consumidor é iludido com propaganda em massa. A venda das cartelas por pessoas recrutadas sem treinamento e sem carteira assinada também viola as leis do trabalho. As barracas deveriam ter o mínimo de segurança por se tratar, teoricamente, de documentos que teriam valor de mercado. O Ministério Público Acreano pediu o bloqueio dos bens dos responsáveis pelo Acre Cap Legal e o ressarcimento dos valores pagos pela comercialização ilegal das cartelas. O negócio deveria ser fiscalizado pela Superintendência de Seguros Privados, mas o telefone da SUSEP informado no site oficial do Rondo Cap e do Acre Cap Legal não existe. O DDD 21 com o número 3222-4000. A Plube Capitalização, empresa gestora do Acre Cap Legal, já responde a ações por não cumprir regras divulgadas ao público. Lá no Acre, as barracas foram desmontadas, as cartelas apreendidas e os jogos, os sorteios suspensos por ordem da Justiça Federal na última quinta-feira. Aqui em Rondônia, nem o Ministério Público do Trabalho, nem o Ministério Público Federal, nem mesmo a Polícia Federal investigam o Rondo Cap. A informação foi passada à produção do Rondônia Agora pela assessoria de imprensa da Procuradoria da República no Estado. Isso aí todo dia está no rádio, se não fazem uma apuração em relação a isso, eu não sei o porquê, acredito eu que devem estar aguardando algum inquérito civil, algo deve estar sendo apurado. Eu não acredito que tanto a Polícia Federal como o Ministério Público Federal estejam inertes nesse assunto.